A primeira pergunta aqui é a do Cristiano Farbão, ou Farbal. É Farbal, né? Sei lá, o Farbão. Fala, tio Chico, o que você acha da nova Hauju Master Ride 150? Achei a motocicleta aparentemente muito bonita e percebi algumas semelhanças com as custom da Suzuki. Olha só, deixa eu ver aqui o nome dele de novo, deixa eu olhar aqui. Cristiano, vamos abrir o site da Hauju? Bora olhar. Vamos olhar o site da Hauju e vamos ver se lá tem alguma informação da Master Ride. Será que eles já colocaram no site? Hum, parece que sim. Vamos dar uma olhadinha lá e eu vou comentar aqui, vou fazer um react do lançamento da Master Ride. Eles colocaram aqui, vamos ver, tá aqui. Master Ride em breve, mais estilo para o seu cotidiano. Bora ver se eles têm alguma informação, eu espero que sim. Não tá clicável aqui, não tá mostrando nada, mas eu vou tentar falar aqui do que eu acho da Master Ride. É uma pena que ainda não tem nada aqui, não mostraram nada, porque é uma prévia. Mas o que eu quero dizer em relação, realmente não mostra nada, a não ser uma prévia. Mas vamos lá, eu vou deixar aqui e a gente vai comentar. Eu vou comentar sobre isso e quando tiver um lançamento de fato da Master Ride, a gente comenta, faz o react dos dados, da parte técnica. Mas basicamente a Master Ride é uma chopper road, né? E esse também é um ponto, que eu não vou dizer negativo por enquanto, porque a gente não viu ainda a ficha técnica, mas é um ponto de observância. Essa Master Ride, inclusive, ela já foi lançada em alguns países daqui da América Latina. Acredito que Colômbia já tenha, Peru. Mas eu vou pedir se algum inscrito tiver alguma informação sobre os países que já comercializam a Master Ride, e por favor, coloca aqui. Ela é uma custom, ou cruiser, é mais bem acabada do que a chopper. É perceptível a qualidade aí do acabamento, que eu gosto muito, tá gente? Eu gosto do acabamento da chopper. Claro que é uma moto de baixo custo, é uma moto mais barata, é uma moto acessível. E eu gosto da chopper, tá? Eu já tive uma, já rodei, já testei. Quem quiser acompanhar os vídeos que eu fiz aqui com a antiga chopper que eu rodava, fiz vários vídeos de direção defensiva, e tem uma playlist completaça sobre a chopper Road 150, que é uma das motos que eu mais indico aqui no canal. E é uma moto que tem um motor fraco, infelizmente, é uma moto de 150 cilindradas, mas que tem um comportamento, não vou dizer que é igual a 125, porque eu vou estar sendo injusto. Mas ela tem uma, de todas as 150 do mercado, a chopper Road, assim como a DK 150, elas tem cavalaria e torque, a performance bem inferior às suas concorrentes. Mas, em questão de durabilidade, isso é fato, galera. A moto da Hauju não quebra, é uma moto muito durável. Preço de manutenção não é barato, infelizmente, porque você ainda não tem tantas peças paralelas. Não estou dizendo que não tem. Tem, mas não temos tantas peças paralelas quanto as suas concorrentes, né? Yamaha, as binárias, Yamaha, a picola de chuchu e a Honda asa de frango. Mas, para quem gosta de uma moto custom confiável, estou falando da chopper, tá? Quem gosta de uma moto custom de baixa cilindrada confiável, pode muito bem ter uma chopper Road para as meninas que querem começar, para os meninos que querem começar. É uma moto barata. É uma moto que, se você tombar com a moto, tiver qualquer problema, vai sair bem mais barato do que você comprar uma moto maior, né? Há exemplo de uma Meteor, por exemplo, para quem está começando com a Meteor, que eu indico também para quem quiser começar com a Meteor. Muitos têm dúvida. Tio Chico, posso começar com a Meteor 350? Se você tem noção de trânsito, sim. Mas, se você tombar com a Meteor, é muito mais caro do que se você começar com a moto 150. Voltando aqui para a Master Ride, que eu estou fazendo o react aqui da prévia, ok? Prévia. Eu acho que essa moto, acho porque eu não vi ainda a ficha técnica. Não tem ainda aqui oficialmente a ficha técnica. Eu acho que ela vem injetada. Se ela vier injetada, eu espero que a Howdio, ela venha aí e tenha colocado um pouco mais aí dê uma pimentinha aí na cavalaria e no torque. Dê uma pimentada para essa moto acordar. Por quê? Porque ela tem esses baús aqui, esses pequeninos baús, que são belíssimos. Eu acho o acabamento dessa moto muito legal. Mesmo eu preferindo moto custom, com cara de moto custom, com farol redondo. Mas, ainda assim, ela me agrada. Ela tem, pelo que eu lembro, ela tem um mostrador de combustível digital aqui nessa área do tanque. Tem um painel, um velocímetro aqui, um copo, formato de copo mesmo. Marcador convencional de velocidade. E aqui na parte de baixo, você tem o odômetro. Na parte do tanque, o odômetro e marcador de combustível. Ela está muito bonita. Já vem com protetor de motor. Já vem com esse spoilerzinho embaixo. É freio CBS, pelo que eu estou vendo. Aqui, só estou achando estranho, porque está mostrando, nessa versão aqui, freio a tambor na roda traseira. O que me deixa um pouco intrigado. Freio a tambor na roda traseira. Isso está estranho, né? Bem estranho. Bora ver. Se a JTZ deu uma mancada, colocando uma foto de uma moto, com freio a tambor na roda traseira. ou se realmente ela vem com freio a tambor na roda traseira. Espero que tenha sido um erro. Espero que a JTZ tenha cometido um erro e colocado uma foto errada. Né, pessoal da JTZ? Se vocês colocaram uma foto com uma moto de freio a tambor, aí vocês deram uma mancada, né? Porque está aqui, uma moto com freio a tambor na roda traseira. Né? E eu espero que essa moto venha com freio a disco. Pelo amor de Deus, galera. Chopper Road já é freio a disco na roda traseira. CBS. Há muitos anos. Aí os caras vão trazer uma moto nova com freio a tambor na roda traseira. É um retrocesso e eu posso dizer até que é uma estupidez. Então eu espero que tenha sido um equívoco da JTZ, né? Raul Ju. Em colocar essa foto aqui de prévia, né? Então por isso que eu estou sendo muito cauteloso em fazer qualquer tipo de chamada, dizendo que, ah, porque assim, já dando a minha opinião em relação à moto. Porque eu não sei cavalaria, não sei torque, não sei se é a mesma coisa. Agora, sabemos que é o mesmo motor, né? Da Chopper e da DK150. Espero que venha mais apimentado, venha injetado, para poder aguentar o peso dessa moto. Por quê? Porque você tem aqui protetor traseiro, você tem malas laterais rígidas, mesmo pequenas, você tem essas malas, é mais peso. você tem o Sissibar, é mais peso, tem mais ferro para passear, né? Você tem esse protetor de motor, que é muito bom. E ela é mais pesada. Obviamente é mais pesada do que uma Chopper Road. E aí com a mesma motorização que já era fraca, vai ficar estranho. Vai ficar estranho. Mesmo assim, eu quero parabenizar a Raul Diu por já ter acordado, né? Raul Diu que acordou por causa da Meteor. Questão de dias, dias, dois ou três dias depois do anúncio, do lançamento da Meteor 350, para vocês verem como o mercado, ele acorda rápido, como o mercado, ele fica atento. e as oportunidades, elas surgem exatamente quando algumas empresas já percebem que está tendo sucesso. Hoje eu lancei um vídeo comentando do sucesso de vendas da Meteor 350. Sim, é um sucesso de vendas. Todas, quase todos os concessionários estão com os estoques esgotados, já esperando pedidos. Não estou brincando. Quem estiver em dúvida, quem estiver achando que isso aqui é uma conversa afiada, vai procurar, entre em contato com as concessionárias. Já estão com pedido já extra para o Royal Enfield Brasil e todas as motos em estoque acabaram. Isso é excelente para o mercado, é excelente para acordar as binárias. Eu acho que para quem gosta de moto custom é um excelente sinal. Eu, que sou do movimento Força Custom e eu quero mandar meu beijo a todos os meus colegas do movimento Força Custom, eu sou um comedor de jaca, eu sou um jaquetinha, eu sou um raleiro, gosto de jaca, gosto de moto custom, gosto mesmo e eu fico feliz porque eu era um dos que acreditava que brasileiro não gostava de moto custom. Inclusive, eu comentei isso alguns anos atrás, eu tinha quase certeza que brasileiro não gostava de moto custom e que moto custom aqui no Brasil já estava fadada ao sumiço. mas não, cara, realmente tudo é cíclico, o movimento custom está de novo aí, está forte, está crescente, a gente percebe que o brasileiro ele quer sim moto custom, moto custom acessível, não é barata, é acessível, com crédito acessível, com valor acessível, já que não dá para comprar uma moto de 100 mil reais, vamos comprar as motos mais baratas e a Master Ride ela vem aí no rabo do foguete aí da Meteor porque claro, gente, todas as motos que chegarem agora, todas de baixa cilindrada elas virão aí no rabo do foguete da Meteor pode ser que a Honda acorde e lance aí e anuncie uma moto custom até o final do ano, não sei, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas vamos supor que aconteça ou ano que vem, quem sabe, no Salão Duas Rodas, se acontecer isso, tudo será graças à atitude da Royal Winfield Brasil que trouxe a Meteor, todas virão aí no rabo do foguete da Meteor 350. Então a Master Ride, vamos aguardar aí o lançamento oficial, isso é só uma prévia, está no site da Royal Jew, vamos aguardar aí que a Royal Jew aí traga um produto que não tenha freio a tambor na roda traseira porque eu acho que essa foto aí eu espero Royal Jew do Brasil, JTZ, espero que vocês tenham cometido um erro, porque trazer uma moto dessa com freio a tambor na roda traseira é no mínimo um tiro no pé, né, é o mínimo um tiro no pé, uma moto dessa que espero que venha injetada, espero que venha com freio a disco na roda traseira, CBS, que é o que eu estou vendo aí, vai ser freio CBS, se vier com freio a tambor na roda traseira, não entendo, não consigo entender essas discrepâncias aí, mas vamos esperar, vamos esperar a ficha técnica, vamos esperar o preço, o preço dessa moto será decisivo para ela não flopar, se a JTZ trouxer um preço muito próximo a uma Meteor, vai flopar, vamos imaginar que a Chopper já está 13 mil reais em alguns lugares, 13 mil reais, tá, 14, 13, e se a gente fizer a conta, uma Meteor está 20, aí vai ter gente que é 18, 990, 19, gente, bota o frete, gente, não sejam cinderelos, é 20, 20, ok, vamos botar a Meteor aí a 20, a Meteor já está a 20, preço aí, satisfatório para o que ela entrega, não estou dizendo que é barato, ok, e aí uma moto dessa chegar muito cara no motor, mesmo o motor fraco da Chopper vai flopar, então eu acho que a JTZ tem que trazer um preço interessante para essa moto não flopar, como a DR-160 flopou, para quem não sabe o que é flopar, nadou, nadou e morreu na praia, não vendeu muito, não deu para ver, na realidade ela poderia até ter vendido mais, mas não vendeu porque a JTZ não conseguiu trazer motos em quantidade, eles ficaram estocando moto, guardando as motos no período de pandemia para poder aumentar o preço, ficaram liberando a conta gota, não tinham como trazer mais motos para cá, porque a fábrica fechou lá na China no período pandêmico e aí flopou, na hora de conseguir botar um preço bom para poder vender, ninguém comprou, porque hoje as pessoas até veem a qualidade da moto, mas pagar 17 mil em uma moto de 160 cilindradas, é pau, é pau, mesmo sendo boa, aí o cara pensa assim, não, vou pegar uma CG, vou pegar uma Fan, vou pegar uma Factor, vou pegar uma Crosser, não vou pegar essa moto, então, o brasileiro, ele ainda não confia em moto chinesa, não confia, então a JTZ tem que baixar um pouquinho a bola, fazer como fez lá na entrada, no início, entregar a moto, baixar um pouquinho da margem de lucro, né, porque está bem, essa gordura aí está boa, estou falando da JTZ, não estou falando do concessionário não, vocês ficam confundindo às vezes o concessionário, achando que concessionário é que faz isso, não é não, viu gente, o concessionário às vezes ele tem que botar uma grana em cima, porque a JTZ, ó, enfia a faca neles lá, a JTZ, que importa essas motos, né, é que tem que baixar a bola, diminuir o preço para ficar mais competitivo, tá, é isso, eu estou apostando, eu acho que a Master Ride vai ser uma bela, belíssima opção para a gente que gosta de moto custom, estou batendo palma, mas tem que vir com preço bom, não adianta trazer uma moto dessa, cobrando um preço absurdo, vai flopar, tá, a Chopper já está 13 mil, 14 mil, quanto é que vocês vão vender essa moto? Lembrando que a Meteora é 20, presta atenção, tá, JTZ, presta atenção, Raul Ju, e vê se freia o tambor na roda traseira aí, espero que não venha com freio o tambor na roda traseira, e se vier, lascou-se, e tomara que venha injetada, bom, é isso, então quando a moto for lançada, a gente faz aqui o react, lendo aí a ficha técnica. Tchau, 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 tchau,